É Piseiro Em todo lugar, ropesa na rosa, é bom demais Pra gente dançar, eu digo festa na rosa, é bom demais Em todo lugar, ropesa na rosa, é bom demais Pra gente, vem! Eu digo F0, 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 F0 F0, 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 F0 E o F0, F0, F0 F0, F0, F0 Segura que é Piseiro Eu digo F0, F0, F0 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 Eu vou demais Em todo lugar, ropesa na rosa, é bom demais Pra gente dançar, eu digo F0, F0 Eu digo F0, F0, F0 Tu é piseiro, é piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, é piseiro